Uma... palavras ditas nesse sentido. O amor é tão cego que ela nem consegue ver as coisas. Eu sei que há pessoas menos felizes aqui dentro e esta senhora deve ser uma delas, porque realmente é das únicas pessoas que não vai ao bar da praia a curtir o som. Porque de certo não se enquadra num grupo divertido cá aqui dentro da casa e prefere ficar isolada e sozinha. Agora, dizer que eu que não faço as tarefas, isso é só o ridículo da parte dela. Quando eu saio e toda a gente nesta casa sabe que são as pessoas mais trabalhadas, olha, aqui tem muita casa. Mas, claro. Acha que a Ana Morina também sabe disso? Ah, digo, não. Porque lá está o amor é cego. E ela, como está completamente louca por mim, ela já não consegue ver isso. Já só vê amor mesmo. E é um bocadinho por aí. Mas é mais do mesmo. Já começa desde a primeira semana. A nossa sorte é que a Maria já se foi embora e também já não consegue ver isso, porque agora já consegue ver a realidade. Já não emprenha pelos ouvidos. E então torna-se mais fácil para as coisas estarem aqui. A semana passada o Rafael não mexeu uma palha. Estava na cozinha, não mexeu uma palha. Era a liderança da Rita e, portanto, teve ali uma... Rita, observou também esta falta de cooperação do Rafael na semana passada? Não, Bí. Pelo contrário. E a Morina está a falar da minha semana. Acha que a Ana Morina tem estado desatenta? Porque na minha semana toda a gente trabalhou. E foi o que eu já tinha dito. Eu não metia horários. Cada um fazia as suas tarefas. Rafael, o que é que fez especificamente a semana passada? Recorda-se. Recorda-se, senhor. Para além de apanhar sol, como diz a Morina. Exatamente. Fiz de comer, eu pus a mesa, eu lavei a loiça e meti muitas das vezes os pratos na máquina para lavar. Era o meu trabalho que me competia. Aquilo estava devido por quatro pessoas. Portanto, não é verdade que não tenha feito nada? Claro que não é verdade, Bí. Mas isto já vem desde a primeira semana. Tipo, o que ela diz a mim entra por lá, sai por outro, porque é mais do mesmo. Lá está. Sim, Bí, mesmo o Fábio, na minha semana, às vezes eu lia para a pesquina, mas às vezes chegava só para mim e dizia assim, olha Rita, daqui a um bocado já vou limpar os quartos, já passei, já barri e ainda está lá a gente e daqui a um bocado do bom, passares fergona e as tarefas ficaram feitas. Houve um dia que realmente as tarefas não foram feitas no nosso quarto e na casa de banho, mas foi naquele dia, Bí, que o Bí que fechou a casa dos quartos para dentro, porque andaram a arranjar a casa de banho. Mas isso não era a minha responsabilidade, esse, um dos quartos que ficou por lavar. Sim, sim, mas eu estou a dizer que o nosso quarto e as casas de banho não foram, porque a Débora quando foi para ele limpar, depois já fechou tudo e depois já era tarde e então ficou para de manhã e as casas de banho também pela razão óbvia que não podíamos molhar e foi o único dia que realmente não lavaram a casa de banho e o quarto, por esses motivos de resto. Toda a gente sempre fazia as tarefas, lá está, uns mais cedo, uns mais tarde, mas as tarefas eram sempre feitas, inclusive o Rafa muitas vezes estava na piscina e saía da piscina para ir pôr a mesa ou assim, como as outras pessoas que estavam na cozinha, ou o Rui também, o António e o Bruno saíam da piscina ou de onde é que estivessem para ir fazer as tarefas. Por isso não concordo, realmente não. Muito bem. Ana Morina, e se eu lhe perguntasse quem é que está de facto mais interessado em ativar a sua fotossíntese do que propriamente ativar o jogo, a resposta era a mesma? Sim, a resposta não. A resposta em relação mais ao jogo tiraria a Joana, colocaria na mesma em primeiro lugar o Rafael e em termos de jogo propriamente dito, eu acho que neste momento nós estamos com quase todas as pessoas muito interessadas na ativação do jogo, acho que a única pessoa que o elegia nesse sentido era o Rafael. Muito bem. Ricardo, vou-lhe pedir que passe a outro e não ao mesmo esse creme solar para o Rafael e Joana. Obrigado. Obrigado. Obrigado.